Quatro pessoas presas numa operação que a Polícia Militar fez no sábado de manhã em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia prendeu duas armas, munição, 300 gramas de pasta básica, cocaína, um saco de maconha, ó! Um saco, um pacote de maconha, uma máquina de cartão de crédito que era utilizada para o tráfico, um notebook e mais de R$ 4 mil em dinheiro. Também foram encontrados dois pássaros presos em gaiolas, todo o material prendido foi levado para a delegacia de plantão de pouso, arma de fogo, celular, dinheiro, o cone da polícia, não, o cone da polícia foi a polícia que pôs ali. Cheio de moeda, acabou com o cofrinho da turma, hein?